A primeira rodada da Copa do Nordeste terminou ontem com poucos gols, mas foi cheia de emoções com defesa de pênalti e atacante substituindo goleiro. É hora de você ver resenha. Nem mesmo o atacante Fernandão indo para o gol do Bahia após a expulsão do goleiro Douglas, tirou o zero do placar na partida entre Santa Cruz e o Tricolor de Aço. O técnico Roger já tinha feito as três substituições quando o Douglas não hesitou em fazer isso aí. Que isso, Douglas? E o Fernandão mostrou que não tem só tamanho, como o Roger indicou nesse gesto bem claro. Socou para fora o perigo no último lance do jogo. Bahia zero, Santa Cruz também zero. O placar se repetiu mais duas vezes. Foi assim entre Vitória e Fortaleza e América e Botafogo. Que seca de gols, amigo! Nem pênalti entrava. Olha só a defesa do Rafael Santos, goleiro do confiança. Mas Renan Gorni conseguiu fazer 1x0 para o azulino sergipano diante do ABC e de pênalti. Dessa vez, deu certo. Quem também ganhou com um placar magro, mas eficiente, foi o esporte. O uruguaio Leandro Bárcia testou firme e foi fazer a festa. Vamos, vamos! Mas foi só isso. E para não deixar a média de gols tão baixa, teve um jogo em ritmo de valsa no Ceará. Foi no presidente Vargas, com portões fechados para Ceará e Frei Paulistano. Dois para lá, com Felipe e Vinícius para o gozão. E dois para cá, com Caio e Alisson para o freio.